É a irmã, a advogada nossa, e nós tuos, mis rei, corpes óculos. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, paz e bem. Bem, qual a importância do retiro para nós cristãos? Retiro, deserto, é o momento de nós estarmos diante de Deus primeiro, do modo como somos. Porque é comum que ao longo da nossa vida a gente arruma umas mascarazinhas, umas muletas para a gente se defender aí no mundo, ou a gente acha que está se defendendo. E diante de Deus a gente não precisa de nada disso. Então é sempre tão oportuno a gente parar e experimentar a Deus, conforme nós somos e conforme esse momento do deserto nos ajuda a recuperar a nossa íntima relação com Deus. Acho tão bonita aquela imagem que tem lá no livro do profeta Oséias, quando ele diz assim que Deus vai pegar aquele povo e vai levar para o deserto novamente. O que significa levar para o deserto? O povo vai fazer aquela experiência lá da saída do Êxodo e caminhada rumo à Terra Prometida. Por que esse momento? Porque lá foi o tempo do namoro com Deus, o tempo de alimentar-se muito de Deus. Então parece que é tão importante para nós nesse sentido a gente parar. Seja para você que é cristão e que vive a tua vida nas várias realidades que o mundo apresenta, para nós, para escapuchinhos e para todos os religiosos e religiosas. A CIDADE NO BRASIL O Retiro é um momento muito especial para todos nós, nós especial, nós religiosos, na parada, nas atividades, na correria de cada dia, para ouvir mais a palavra de Deus, se aprofundar mais, em outras palavras, encher-se desse amor de Deus, nessa parada e voltar para o nosso estabelecimento. Então o Retiro é muito importante, não só para nós religiosos, mas para todas as pessoas que trabalham, que lutam cada dia, se tivéssemos um momento de fazer uma parada, refletir sobre sua vocação, sua caminhada no mundo mesmo profissional. Isso é muito importante. Então, deixo aqui esse apelo para que todas as pessoas possam também fazer uma parada, uma reflexão para recomeçar sempre. Já nos falaram nosso Pai São Francisco, vamos recomeçar tudo de novo. Pouco fizemos ou nada fizemos. Outra coisa fundamental na nossa vida é a gente se aproximar mais da Sagrada Escritura e tentar nos alimentar dela, como a gente se alimenta também da Eucaristia. Lembro-me de uma frase de São Jerônimo, citada pelo Papa Bento, lá naquele documento Perdon Domini, no número 56, se você quiser conferir. São Jerônimo diz assim, penso que a Eucaristia é corpo e sangue do Senhor. Ora, se a gente fica todo perplexo quando a gente vai receber a Eucaristia, porque não pode cair uma migalha no chão, porque é corpo e sangue do Senhor, a gente não deveria ficar um pouco preocupado com a palavra que nos é derramada nos nossos ouvidos e que diz São Jerônimo, também é corpo e sangue do Senhor. Portanto, alimentar-se da Escritura é alimentar-se da própria palavra de Deus que fala cotidianamente para nós. Seria tão importante que a gente se exercitasse mais, ao longo da nossa vida, ler pelo menos um trechinho do Evangelho, de um profeta, de um salmo. E tu não precisa saber hebraico, grego e entender de gramática hebraica para entender bem um texto desse. O que é preciso sim é silenciar. Assim como a gente silencia diante de alguém, quando a gente quer entender bem o que a pessoa está oferecendo, está transmitindo para a gente. silenciar, deixar Deus falar. Que você consiga exercitar isso na tua vida e você vai ter certeza que não vai ser um tiro no pé. Aposto a minha consagração quanto Frei Capuchini, que isso funciona muito bem na nossa vida. Falo não apenas por mim, mas falo por aquilo que a gente conseguiu recolher ao longo de toda a história da humanidade. Vamos pegar só dois exemplos? São Francisco e Santa Clara São exemplos que nos bastam lá. Pais e bem. mande a palavra. Música Pai e bem. Pais e bem. Ó penha de Maria, Tu és nossa alegria, O nosso abrigo és Tu. Ó ponte de pureza, Ó penha de Maria, Tu és nossa alegria,